E aí pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds Você sabe que quando o cenário muda é porque provavelmente Antonioni Rodrigues está viajando Vai acontecer a Feira Asgardiana e eu já estou por aqui para garantir o meu espaço O negócio está sendo tão badalado que precisa chegar antes Mentira cara, você pode chegar lá, vai estar tudo à vontade no sábado dia 14 E já que eu estou falando na Feira Asgardiana, antes de falar da Malévola Eu tenho que dizer para você que estou te esperando lá em Timbaúba, Pernambuco 28 e 29 deste mês, deste ano Para você poder participar junto conosco da Expo HQ Que vai ser na Faculdade de Timbaúba, 28 e 29 de setembro Além disso, está acontecendo aqui sempre algumas perguntas Que quem acertar vai receber o seu prêmio lá na feira De camisa, brindes e outras coisas A primeira pergunta foi Quantos Robins tem ao longo da história dos 80 anos do Batman? Aí você responde lá Beleza? Então é um vídeo aí, só você procurar e responder no vídeo Agora vamos falar de Malévola A Angelina Jolie, ela é linda, né? Ela não é igual a Malévola, que é linda Aquela maquiagem da Malévola dela É bonita, mas ela não é daquele jeito naturalmente Ela não tem aquele negócio aqui assim Ela não tem aqueles dentes pontudos E os olhos dela são claros, mas não tanto E ela nem tem chifres Então, ela divulgou agora nas redes sociais, né? E divulgaram também no YouTube Um vídeo dela tirando a maquiagem Que foi postada ao contrário E agora é ela botando Vê só Que massa Começa aí ela soltando o cabelo Aquele negócio assim Soltando ali Aí faz a trança A trança que vai toda enroladinha E é encaixada ali, ó Numa espécie de capacete Pra proteger, né? E fixar o chifre Aí eles colocando ali Aquela bochecha Mais protuberante da personagem E lógico Fazendo todo o restinho da maquiagem Aí coloca ali a base do chifre E encaixa o chifre Aí depois ela coloca Os dentinhos E tá pronta A Malévola Pra fazer suas Peripércias E Malévola Que Malévola Que agora, né? Que chega dia 17 de outubro Se eu não me engano Vai trazer não só uma Malévola Mas toda uma tribo Toda uma espécie de Malévolas Né? Ela é uma espécie De um ser Que tem vários iguais a elas Que se esconde E vai ter também Um super embate lá Com a Michelle Pfeiffer Que por sinal Tá muito show de bola Tô incomodado aqui Que meu cabelo tá meio Tá meio grande, né? Tá precisando de cortar Mas vai ter um super embate Né? Entre elas duas E a Malévola Vai ser meio que Ou vai se transformar A vilã Ou vai se confrontar Com uma vilã E vai ter uns momentos ali Meio complicados Na vida dela Não sei Se ela acaba Virando a vilã Que a gente já conhece Maldosa Aquela coisa toda Ou Se ela vai combater Aquela outra lá Que não sei Mas eu tô curioso pra ver Como eu já disse Parece que vai ser dia 17 De outubro E nós todos estaremos Aqui aguardando E lógico Quando acontecer Vamos voltar Comentar Mas é isso aí Você tá vendo aí de novo Como foi feita a maquiagem Da Malévola Cuidado Pra quando for fazer Alguma coisa desse tipo Em casa Usar materiais corretos Que não agridam a pele Vou ficando por aqui Até a próxima Tchau 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 Tchau